Êxodo, capítulo 33, e a Arroa falou a Moisés, Vamos, sai daqui com o povo que fizeste sair do Egito, para a terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó, que daria a sua descendência. E enviarei na tua frente um anjo, para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os eveus e os jebuseus. Sobe para a terra onde corre leite e mel, mas eu não subirei contigo, porque és um povo de cabeça dura. Do contrário, acabaria contigo no caminho. Ao ouvir esta ameaça, o povo pôs-se de luto e ninguém mais usou enfeites. É que Arroa tinha dito a Moisés, Diz-lhe aos israelitas, Sois um povo de cabeça dura. Se por um instante soubesse convosco, Subisse convosco, Eu os aniquilaria. Desfazei-vos, pois, Doze enfeites, E eu saberei o que fazer convosco. Os israelitas desfizeram-se doze enfeites ao partirem do monte Horebe. Moisés pegou a tenda e montou-a fora, A certa distância do acampamento, E deu-lhe o nome de tenda de reunião. Assim, quem queria consultar e arroa, Ia até a tenda de reunião que estava fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia à tenda, O povo todo se levantava e ficava de pé à entrada da própria tenda, Seguindo Moisés com os olhos até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava na tenda, A coluna de nuvem baixava, E ficava parada a entrada da tenda, Enquanto Iarva falava com Moisés. Ao ver a coluna de nuvem parada a entrada da tenda, Todo o povo se levantava, E cada um se prostrava à entrada da própria tenda. E Iarva falava frente a frente com Moisés, Como alguém que fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento. Mas seu ajudante, o jovem Josué, filho de Num, Não se afastava do interior da tenda. Moisés disse a Iarva, Ora, tu me disseste, Fazes subir este povo, Mas não me indicaste ninguém para me ajudar na missão. No entanto, me disseste, Eu te conheço pelo nome, E tu mesmo gozas do meu prazer. Gozas do meu favor. Se é, pois, verdade que gozo de teu favor, Faz-me conhecer teus caminhos, Para que te conheça e assim goze de teu favor. Considera que esta nação é o teu povo. E Iarva respondeu-lhe, Eu irei pessoalmente e te darei descanso. Moisés respondeu-lhe, Você não vence pessoalmente, Não me faça subir deste lugar. Do contrário, Como você saberia, Que eu e teu povo, Gozamos de teu favor, Se não, Pelo fato de caminhares conosco. Assim, Eu e teu povo, Seremos diferentes de todos os povos, Que vivem sobre a terra. E Iarva disse a Moisés, Farei também isto que pediste, Pois, Gozas de meu favor, E eu te conheço pelo nome. Moisés disse, Mostra-me a tua glória. E Iarva respondeu, Farei passar diante de ti toda a minha bondade, E proclamarei meu nome, Iarva, Na tua presença, Pois, Favoreço a quem quero favorecer, E uso de misericórdia com quem quero usar de misericórdia. E acrescentou, Não poderás ver minha face, Porque ninguém me pode ver, E permanecer vivo. Iarva disse, Aí está o lugar perto de mim, Tu ficarás sobre a rocha, Quando a minha glória passar, Eu te porei na fenda da rocha, E te cobrirei com minha mão enquanto passo, Quando retirar a mão, Tu me verás pelas costas, Minha face, porém, Não se pode ver.